Líquido, né? Quando é sólido, eu como. Você quer uma cerveja? Tem da Tarantino, maravilhosa. Cara, eu vou... Uma cerveja da Tarantino e quando eu estiver indo embora, eu pego o energético. Tem também aí. A cerveja da Tarantino é boa porque ele segue a linha das coisas do Tarantino, não é? Que você bebe e começa a sangrar logo depois. Maravilha! Maravilha! Obrigado por agradar o nosso patrocinador. Cara, eu não faço a menor ideia do que isso seja. Eu tô pra alegria da audiência. Cara, é muito boa, de verdade. O nome eu sei que você gosta, né? Gosto demais. Eles colocam grafites em todas as embalagens. Não deixa o cara da cerveja da Tarantino embora, não, que eu tô com uma ideia que eu quero trocar uma ideia com ele aí de um negócio de filme. Ótimo. Eu não sei se ele tá... Aqui, ó. Já foi embora o cara da Tarantino? Ele não tava batendo papo com vocês agora aqui? Não, não. Eles são do Beercast. É um podcast só de cerveja. Ah, entendi. Mas com o Gustavo você consegue o contato do cara da Tarantino. Ah, então beleza, beleza. Eu tô com uma ideia... Cara, são parça. Estão patrocinando nós aqui hoje. Cupom 50% de desconto no Delivery... Como é que é? Delivery agora? Pera aí, que eu esqueci o nome, hein? Deliverydireto.com.br barra cervejaria Tarantino. 50% no primeiro pedido. Se você colocar dia do podcast no cupom, eu preciso parar de beber, que senão eu vou começar a falar enrolado. É verdade, Marcos. Eu preciso de você até o final. É isso. Eu adorei... Gostosa, né? Saúde, Alias. Não brindamos, porra. Eu vou brindar de Coca-Cola aqui. Muito bom. Saúde aí. Eu adorei que o Banguela já foi recepcionado pela nossa reportagem. No fim da entrevista, o cara mandou um Deus de abençoe. Ele começou a mandar um Deus de abençoe, se arrependeu. Ele travou. Vamos lá, pô. Vamos lá. Continua, pô. Então você não é catolicão, então. Estado é laico. Estado é laico. Pode falar o que você quiser. O rapaz trabalhava na TV Gospel antes. O Padre Anchieta, né? Trabalhava na TV Cultura pro Padre Anchieta. Ele tá acostumado a sempre falar um Deus te abençoe no final de toda entrevista. No final de toda entrevista, é. É só costume. Ele é religioso. Nada. É só costume. Ele tava mantendo emprego. Ó, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá na live aí. Tem uma galera na live aí assistindo, ó. Mandem mensagem. Você manda uma pergunta pro Manguela. Pode mandar aí, tá bom? Abraço pro Daniel Piano, nosso brother. Ele tá assistindo. Eu vou falar uma coisa. Eu quero pergunta cabeluda. Às vezes o podcast fica tudo cheio de dedos de fazer pergunta pesada. Eu quero pergunta pesada. Maravilha. Eu quero perguntar cabeluda, então. Não, então, porra. Você vai abrir aqui, ó. Aí vem alguém e manda assim, Cláudio Hanna. Aí você vê a idade da pessoa, né? Banguela, já pegou alguma famosa? Já. Que pode dizer o nome? Quem? Já, já, claro. Quero nomes. Quem? O Serginho do Big Brother. Orgástica. Orgástica. Pô, mas ele tá gata. Não foi nada, não, mas ele tá gata. Tá gata. Eu vou divulgar também aqui. Divulga aí, que eu divulgo aqui. Eu vou até postar de novo, porque você merece. Aliás, Banguela, obrigado, hein? A disponibilidade sempre. Ah, velho, tô às horas. Você nunca nega a nós, entendeu? Eu gosto da galhofa. Então, a gente gosta da galhofa. Eu tô de óculos escuros pra proteger o ambiente, com a cor de olho inchado, eu não sei o que que é. Não sabe o que é. Pode ser droga. Ó, tamo com o Banguela já aqui, ó. Pronto pro negócio aqui, pro abate. Olha que loucura. Eu tô postando aqui, cara. Tomando uma cervejinha ali também. Tô dando RP. Toda a nossa equipe, ele tá o Porchat, bacana ali, ó. Nosso director hoje. Hoje a gente tá com o chefe. O chefe tá de diretor, tamo bom. Não, hoje a gente tá com o chefe dos chefes. Achei muito maneiro que o chefe de vocês é o Felipe Xavier. Cara, igualzinho. Não é? É, parece mesmo. Caralho. Parece mesmo. É, parece mesmo. Não, é o doutor Pimpolho. É. Doutor Pimpolho. É igual, velho. Puta, é isso. Ô, Rosilandinho. Ô, Rosilandinho. Tá tomando cú, meu. Tomando cú, meu. Caralho, é igual, velho. É bom que a galera tá vendo. É, mano, é ao vivo. Tinha que ficar 15 horas. Você não achava que ia ser essa coisa de televisão à Rede Globo. Ah, não. É verdade. Tava louco. Tava louco. É galhofa, galhofa. Daqui a pouco vamos ter que se alimentar, daqui a pouco tamo bebendo já bebida alcoólica. Aquele cheirão de marmita aqui, né, que os caras tão fazendo. Vocês vão fazer 100 horas de podcast? Não, é 15 só. Calma também, né, querida. 100 programas e... Então não entra ao vivo, não. A gente tá ao vivo, mas vai acabar daqui a pouco. Quando que a Renata da Albianco chega? A Renata vai chegar pra finalizar lá. Mas já gravamos com nós, viu? Porque você tem um crechezinho nela também. Ah, cara. Eu queria saber. Eu até falei ali na entrevista. Você quer contatos? Não, me interessa saber se o casamento dela tá uma merda. Não, tá bem, cara. Tá bem, tá bem. Tá bem, mas eu posso te contar um negócio se você quiser. Fala. Ela, como posso dizer, é um casal bagunceiro. O casal da baguncinha. Se é que eu posso dizer, é um casal que gosta da baguncinha, entendeu? É, não, mas eu não quero bagunçar com o marido dela, não, cara. Eu tô tranquilo. Ah, mas ali no meio, na média, vai até o marido, não vai, não? Depende. Se eu continuar tomando tarantino aqui, até o fim dessa entrevista, com vocês dois. Mano, que absurdo. Caralho, cadê o link desse negócio, Jesus? Foi, foi. Cara, pede pra Ashley, que é ela que me mandou. Ai, meu Deus. Então, eu que tinha passado... Eu vou deixar até não... Você que passou pra Ashley? Eu que passei pra ela, mas eu achei. Beleza. Eu já tô... Daqui a pouco eu tô embriagado já. Deixa eu ver. Essa semana você tava filmando, mas não era projeto seu, né? É, você diz dirigindo. Você tava dirigindo ou você tava atuando? Cara... No cine, cine rodeio? Tem isso? Rodeio rock. Rodeio rock. Eu vi que você tava no rodeio rock. Cara, é um filme sensacional com o Lucas Lucco e Carla Dias. A gente tá filmando ainda. Cara, eu comprei uma bateria. Porque a bateria do meu celular tá acabando. Eu comprei uma bateria externa, né? Ela não funciona. Ele nem aparece o aviso assim, troque o acessório. Não, ele só não... E eu tenho carregador. É iPhone ou é Samsung? É iPhone. Aí você se fudeu que eu não tenho carregador. É, mas eu preciso... Alguém da equipe tem, né? Eu preciso mais do cabinho mesmo. Tá com 8%. Vê se tem aí... Tem alguém pra me salvar? Bom, vou deixar aqui. Vamos providenciar. Deixa aí quem estenta. Não é possível. Hoje tem de tudo aqui. Tem 215 pessoas aqui. O que a gente pedia, a galera consegue hoje. Mas no rodeio rock você... Rodeio rock. É o filme com o Lucas Lucco. A direção do... Mais pra cá? A direção do Marcelo Antunes. Que, cara, foi muito maneiro como eu conheci o Marcelinho. É... Eu tava lá em Chicago. Antes de eu ir pra Chicago, em 2018, eu fiz o teste pra participar de um filme sobre a história do Silvio Santos. Eita! É... Chamado O Sequestro. Que agora saiu a série, né? É, saiu a série mais... CVG, CVG. É aquele que vai ser o Faro, como o Silvio Santos. É, o Rodrigo Faro. No filme vai ser o Rodrigo Faro. Aí na série... Aí eu fui chamado pra fazer o teste pra entrar pro filme, fiz o teste e passei. Isso em 2018. Final de 2018. Pra rodar em 2019. E aí a agenda do filme bateu com a agenda do Rodrigo Faro, o filme não rolou. Era um diretor, o Maurício Essa. Que eu já tinha atuado com ele no filme Apneia, em 2014. E depois também no filme Carrossel 2, o... E é ele que fez o filme agora da... Suzane. Suzane. Da Suzane. É. Os dois filmes, né? É, o Maurício Essa. A gente falou dele, inclusive, no final do episódio. E aí ele era... Ele que ia dirigir esse filme, do Silvio Santos. Só que daí bateu a agenda do Rodrigo Faro, não ia dar pra ele dirigir, não ia dar pro filme acontecer em 2019 e eu aproveitei e fui pros Estados Unidos. Aí veio pandemia, veio tudo mais, né? O Maurício entrou pra dirigir o terceiro filme da Suzane von Richthofen, né? Que é A Confissão. Que é como a polícia... Esse é maneiro, né? Porque já saíram dois, mas assim... Eu não sabia que esse terceiro ia ficar animado, velho. É, o terceiro agora é como a polícia descobriu que eles eram os assassinos. É a visão da polícia. É a visão dela, a visão dele. Muita gente falou assim, pô, mas é a visão deles, não sei o quê. E é da hora que eles complementam e fecham o negócio, né? E é baseado no livro da Elana Casoy, que foi quem acompanhou o caso todo de perto. A Elana é muito foda. Ela é muito foda. E aí, é... E aí, eu voltei... Aí eu tava lá em Chicago e recebi o convite. Rodrigo, olha só, a gente vai fazer o filme do Silvio Santos e você tá na lista dos atores que ia fazer um dos personagens. Trocou toda a produção, a direção e tal, mas a gente queria que você fizesse outro vídeo teste. Eu falei, faço. Aí mandei lá de Chicago e passei de novo pro mesmo papel que eu já ia fazer. Passei mais uma vez na atualização do teste. E aí eu voltei pra fazer. E o meu papel, eu faço o Carlos Imperial. Porra! Carlos Imperial. Puta personagem bom, cara. O Carlos Imperial. Mas o meu personagem, o Carlos Imperial, que eu faço, ele aparece na TV do Silvio Santos por 10 segundos. Aí os caras falam assim, puta, a grana que a gente vai te pagar é muito pouca, assim, né? Não é uma questão de você vir dos Estados Unidos pra cá pra filmar isso. Eu falei, não, mas aqui eu já tô voltando. Então vai dar certinho, eu já volto e já tenho um trabalho. E aí, cara, eu fui e fiz essa participação de 10 segundos. Certo. Fui, gravei, ensaiei pra caramba pra fazer um sotaque carioca. O jeito que ele falava. Porque eu não queria fazer caricato, nem o sotaque carioca, nem o Carlos Imperial. Mas queria que trouxesse alguma verdade ali, né? E é foda porque o Carlos Imperial real já era um personagem caricato. É, ele era caricato. Ele era super bonachão, assim. Ele tinha uma onda de... Ele tinha uma autoestima incrível. Eu achei o documentário dele, que é sensacional. O documentário dele chama... Eu Sou o Carlos Imperial é o nome do documentário. Eu Sou o Cara. Acho que é isso. Eu Sou o Cara, Carlos Imperial, alguma coisa assim. Que era um bordão dele. Ele falava, eu sou o cara. Cara, humilde. Humilde. Cara, mas é que ele tinha um negócio que era muito louco, né? A gente, pegando o mundo artístico de muito tempo atrás, ele era o cara que era o Silvio Santos da época, assim, o Faustão. Uma mistura de Silvio Santos com o Faustão, assim, ele era o maior nome. Brigava entre ele, o Flávio Cavalcante, que era bonito. Então, o Carlos Imperial, que não era bonito, ele tinha que ser qualquer outra coisa a mais. Ele tinha que ter algo. Ele era uma potência. Então, ele era o cara que falava assim, cara, gostei muito do jeito que você canta. Vamos gravar a tua música? Aí, ele gravava o cara na gravadora, que ele era sócio. Ele tinha um programa de rádio que lançava o cara. Ele fazia uma turnê com o cara. Então, assim, os artistas falavam assim, cara, o Carlos Imperial mudou a minha vida. E era isso que ele fazia acontecer, entendeu? Ele mexeu doce, né? Ele mexeu doce. Aí, quando o Silvio Santos começou a aparecer, ele falou, porra, não, esse cara. Não, mais um. Já tem o Flávio Cavalcante pra me derrubar. E aí, ele foi tentando derrubar, derrubar. E esse, falar bem pra caralho, né? Também não é bonito. Não é. Falar bem pra caralho. E aí, ele foi tentando derrubar, derrubar, derrubar. Tem uma coisa histórica mesmo. Quando o Silvio Santos foi fazer teste na Rádio Nacional, pra locutor de rádio, tava entre ele e o Chico Anísio. E o Silvio Santos ganhou. Por causa da voz, do jeito que ele falava e tal. Do jeito que ele se comunicava com o povão e tal. E aí, eu fui pra fazer essa participação, fiz a participação, assim, cara, voltei dos Estados Unidos, fiz 10 segundos num filme, falei, bom, trabalhei. Voltei pro Brasil trabalhando. O Marcelo gostou de mim, por causa desses 10 segundos. Aí, quando ele foi fazer o Rodeio Rock, ele me indicou pra produção, a produção me ligou e falou, ó, você foi a indicação do diretor. Falei, caralho, que legal, velho. O cara gostou de trabalhar comigo. Esse filme fala do quê? O Rodeio Rock? É. Cara, eu não sei o quanto eu posso adiantar, mas ele é uma comédia romântica entre o Lucas Lucco e a Carla Dias, assim, eu li o roteiro inteiro, é uma comédia romântica meio sertaneja, assim, muito legal, cara. O roteiro já é muito legal. Quanto que o Lucas Lucco tem de altura? Cara, ele é mais alto que eu. Ele parece ser bem alto, né? Cara, eu acho que ele é mais alto do que eu, mais baixo que o Rafinha, então ele deve ter... Deve ter meia altura, em 90. Eu acho que... É, acho que ele tá entre 1,90 e 2 metros, cara. Porque a Carla Dias vai ter que tá meio filme em cima de um caixote, né? É, exato. É verdade. Em algumas cenas ela tá, mas mostra que ela tá. O meu personagem é um diretor de videoclipe. Da hora. E aí mostra que ela tá em cima de umas caixinhas, assim, pra ficar mais alta. Da hora. Mas mostra no videoclipe, no filme não mostra. Sim. No filme, filme. Tipo, na história, ela não mostra. É, aí na hora que tá no clipe, meio que mostra a realidade um pouquinho. Exatamente. Pô, que legal, velho. Mostra uma caixinha embaixo dela. Pô, e é de que a iniciativa é do Lucas Lucco mesmo, ou ele é só um personagem? Não, cara, eu não sei como foi o caminho, mas eu acho que ele foi chamado pra atuar pelo que eu me lembro. Ele já atuou, ele fez malhação. Fez malhação, é. Eu acho que era... Não é mal ator, não. Não, não é, velho. Não é mal ator, não. Eu não tinha nenhuma opinião sobre ele como ator. Assim, eu não assisti a temporada de malhação. Eu parei de assistir quando a Samara Felipo teve câncer, sabe? Eu confesso que eu assisti o Lucas Lucco pela zoeira. Pela zoeira. Eu falei, vou assistir pela zoeira pra ver que é uma... E eu fiquei surpreso. Eu falei, cara, não. É, ele é bom ator, cara. Ele é bom ator, cara. Ele é muito bom ator. E ele... Moleque talentoso do caralho, velho. Mais do que ser bom ator, ele é um cara que o diretor fala, faz um pouco mais assim e ele vai e faz um pouco mais assim. Sabe, ele é um cara que não é assim. Não, eu sou o Lucas Lucco, eu atuo o Lucas Lucco. Não, não, não. Eu falo, o que que precisa pro filme? O que que precisa pra cena? Então, ele é um cara super profissional. Então, eu acho mesmo que ao longo da vida, ele vai ter duas carreiras mesmo, cara. Acho que ele vai ter a carreira dele do sertanejo que tá super estabelecida já. E acho que ao longo do tempo, ele vai manter em paralelo uma carreira de ator, como o Elvis. Sim. Né? E assim... E como o Fiuk. Aí você foi barato. Não, mas eu vou te falar uma parada. Tem um filme, esqueci o nome do filme agora. Eu vi umas cenas do filme com o pessoal da produção. É um filme do Fiuk, que é meio, meio, meio Velozes e Furiosos. É um filme que vai pra Netflix agora? É um que tá pra estrear ou não? Não sei. Porque... Cara, se for pra Netflix, é bom que vá, porque eu acho que vai ser um sucesso mundial. Eu vi umas imagens de drone e de perseguição de carro. Um driftão assim. Drift bem feito pra caralho. Com o Fiuk dirigindo. O Fiuk fazendo drift. Ele tem, né? Cara, e o carrão que ele tá dirigindo é um puta de um carrão. Sei lá se é um ABMW, que carro que é. Mas cara, eu vi o vídeo do... Não era o making of, era o vídeo da filmagem. Não o material editado. Cara, é uma fileira muito grande de carro andando assim. Eles gravaram em Campinas. Então a fileira de carros andando em Campinas. E ele vem fazendo drift de um lado pro outro, mas assim, arrepiando o bicho. E aí ele vem vindo e a câmera vem acompanhando de lado e fala assim, ah, beleza, é um dublê. É um cara profissional fazendo isso. Quando a câmera mostra, velho, é o Fiuk mesmo. Conseguimos o carregador pro seu celular. Uba! Não, já põe a linha aqui. Não tem que dar na mão dele. É. Vai dar na mão dele e vai deixar na mão. Não, eu preciso de uma tomada ali. Tá aqui, ó. Tem uma tomada aqui, ó. Essa aqui tá chegando energia aqui? Deve tá. Vamos tentar. Desenrola ali. E aí, cara, eu vi essas imagens do filme do Fiuk e, cara, as imagens estão bombando. É, eu vi que estavam produzindo um filme no estilo veloz brasileiro. Eu acho que falta, é óbvio, né? Não dá nem pra criticar nada do cinema nacional nesse momento que a gente tá passando, que não tem verba. Os caras tão sambando e tão dependentes de produtoras de fora pra poder gravar. A gente sabe disso. Total, total. Mas quando eu tava bom, eu falava, pô, falta uma usagem. De fazer, pô, fazer um filme de ação. Rolou? 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 Valeu, obrigado. Fazer um filme de ação, fazer... Porque, pô, sei lá... É que é caro, né, cara? É caro, mas... Explodir coisas é caro. Mas a gente tem uns caras que tem um perfil... Mano, eu ficava pensando, mano, um... É, Márcio Garcia da vida. Uhum. Uhum. Que ele, mano, é bom ator. É. Pô, físico massa. Tipo, ele luta e não sei o que, e corre. Pô, faz um filme de ação com o cara, tá ligado? É, mesmo aquele cara que fazia muita novela sem camisa. Pasquim. O Pasquim. Marcos Pasquim. Pasquim. Porra. Imagina o Pasquim. Fazer com o Baracão o filme. Isso é engraçado. Caralho. Seria maravilhoso. Eu tô lá na estreia. Eu amo. Cara, eu tava vendo... Que novela que eu tava vendo que eu falei, pô, isso dá um filme... Bom, tem uma novela que eu sei, sei desse absoluto que dá um filme, que é 4x4. Avenida Brasil dá um filme pra caralho. Lembra que teve um cara que editou Avenida Brasil como um filme e botou no... Porra, teve isso? Eu não assisti. Eu tentei, quando eu fui procurar o link, já tinha saído do ar. Eu assisti Animal. Deve ter algum lugar na internet. Eu tava lendo uma matéria ontem, inclusive, que a gente comentou isso em algum podcast aqui, eu achei que podia ser loucura minha, mas não é. No dia da Avenida Brasil, do último episódio, a cidade ficou vazia e teve risco de apagão elétrico, porque pós-novela, o pessoal tava com medo de todo mundo tomar banho junto, na mesma hora que ia dar apagão. Então teve comercial avisando, tipo, ó, não utiliza. Não tomem banho hoje. Não tomem banho depois. Eram os caras que vendem carro, né? Não tomem banho hoje, é. Fizeram rodízio de banho. Não é CPF final 7, vai tomar banho das 10 às 9. O problema é que você faz rodízio de pessoa, todo ser humano termina com final zero, né? Final zero. Pô, essa foi, essa daí, olha, essa foi muito perspicaz, é que a gente já tá 4 horas em estúdio, já tá começando a ficar. Então, daqui pra frente, só pra trás, né? Eu gostei. Ou é final 1, 0 ou 0, 0, né? Eu gostei que ele mandou um final zero, ficou aquele silêncio, ele foi subindo. Timing. Timing. Fala ali em timing, senhor. O senhor está dirigindo shows agora também, não é mesmo? Tô dirigindo shows. Cara, você voltou e você saiu em desabalada carreira aí, dirigindo shows, inclusive de colegas que já estiveram aqui há pouco tempo, não é mesmo? On fire, eu tô on fire. On fire. Você dirigiu o solo do Camelho sobre política? Exatamente, tá batendo 200 mil visualizações. Cara, ficou animal, tá? Ficou animal. Ficou mesmo. Você assistiu? Eu assisti. Eu assisti, caralho. Cara, aquela entrada dele tá muito, muito divertido. Aquela entrada. Tá legal, não tá? Ah, muito legal. E é legal que a gente que é da comédia, a gente vai, caralho, olha, é ele, olha ela, é, pô. Exatamente. Que não é, são conhecidos do grande público. Ficou muito legal, cara. E às vezes eu sentia falta, né, tipo, nos especiais. Eu lembro que teve um especial do Nando, que foi aquele que ele fez na escola, que eu falei assim, caralho, é isso, sabe? Tipo, de, pô, tem uma entrada, tem um bagulho diferente, pô, é um especial. Eu dirigi o comercial daquilo, que é numa escolinha infantil e o Nando tá sentado na última cadeira, uma sala de aula infantil, assim. Eu lembro de ter visto isso. Eu que dirigi isso, que eu arranjei uma escola infantil, eu falei, é só uma chamada pra um comercial de show e tal, aí mostrei as coisas do Nando, pra pessoa entender que era... Olha só, tá chegando, tá chegando, porque hoje estão tratando a gente muito bem, eu não sei o que tá acontecendo. Será que vocês merecem? Eu não sei o que tá acontecendo. Queijinhos. Queijinhos. Queijinhos levitarem, hein? Queijinho, olha. To go. Queijo, mussarela, de búfara, bolinhas. Vou deixar as embalagens ali, já vamos arremetar esse negócio aqui. É fácil de abrir isso aqui, gente? É, claro que é. É fácil de abrir. É fácil de abrir, porque quem tem dente abre. Não, tem dente não, aqui ó, tem um negócio aqui. Você acha que os caras iam botar um negócio pra arrancar no dente? Aqui ó, do outro lado, do outro lado. Achei, aí. Só puxar. Ah, cara maravilhoso, pô. Isso aqui é to go, isso aqui é pra você botar, pra você mãe, pra você pai, botar na lancheirinha do teu filho, você compra, ele vai separadinho, você faz assim, ó, teu filho faz assim, porque ele não precisa nem de força. Valeu, Levitari, mandou aqui pra gente os palitos, não é, mussarela, digo, e as bolinhas, os nozinhos, né, as bolinhas. Ah, que belo. Que maravilha. Você dirigiu o solo dele então, né, que foi o... Quanto tempo pra organizar aquele... aquela brincadeira? Cara, a gente ensaiou duas vezes. A gente ensaiou duas vezes. Foi no dia mesmo e vamos? No dia, não tinha como ensaiar em outro lugar, né? A gente ensaiou, posicionou as câmeras, vamos fazer, e a gente não gravou... A gente gravou duas vezes, porque foram duas sessões do show. Se tivesse sido só uma sessão do show, a gente tinha feito aquilo uma vez só. Ele entrou duas vezes. Ali tem montagem de duas entradas dele. Que é a primeira sessão e a segunda sessão. A primeira sessão e a segunda sessão. Não tinha... É, porque você fala assim, ah, vamos fazer depois no fim do show. Não fica igual. Não. Até poderia ficar, porque a plateia entra mais na onda. A plateia entra mais... É, a plateia compra, você já se divertiu ali, entendeu que é a gravação. É. E se a gente errasse alguma coisa no começo, eu repetiria. Mas o ideal é fazer ao vivão. Porque o público vê o espetáculo acontecendo. Então, pra mim, é muito importante que o público que tá sentado ali veja o espetáculo acontecendo do começo ao fim. Então, quando eu vejo algumas coisas que assim, para, volta, faz de novo. Para, volta, faz de novo. Para, volta, faz de novo. E o show ainda nem começou. Eu acho que a energia começa a se gastar, entendeu? Sim. Você perde aquele... Aquele afã que vai ter depois do show do Karaté, né? É, não. Porque você pede pra plateia. Ó, quando entrar, gritaria, aplauso, né? A entrada do Vitor, que ele entra ali como um político. Ó, bandeirinha. Todo mundo grita e tal. Vamos nessa. Aplauso. E aí, beleza. Você pede essa energia. Ah, não. Errei. Volta. Ou alguém errou. Volta. Puta. Aí faz de novo. A energia de novo. É. Aí, puta, volta na terceira vez. Aí, depois disso, o cara senta pra ficar assistindo um show. Ele tá cansado já. Ele já riu. Ele já... Certo. Então, assim, eu falei pra equipe toda. Ó, vamos posicionar as câmeras. A gente tinha bastante câmera fazendo aquela cobertura da entrada. Mas eu falei assim, ó, vamos fazer ao vivão mesmo. Se a gente errar alguma coisa, a gente tem a segunda sessão. E entre a primeira e a segunda sessão, a gente viu o que a gente errou. Mas aí a gente foi lá e ensaiou uma vez a entrada, ensaiou duas vezes a entrada, a posição em que cada comediante ia ficar ali pra fazer a açãozinha da ceninha. Beleza, beleza. Então tá bom. Tanto que a criança muda de uma sessão pra outra e a gente usou só uma das crianças. Porque não dava pra manter a criança lá. Enfim, era de noite, era tarde já. Então a produção teve que produzir duas crianças pra gente poder fazer. Então a gente ensaiou na primeira vez e na segunda vez a gente só avisou pras pessoas, que trocaram algumas pessoas. A gente só avisou, ó, é assim, assim, assado. Beleza? Porque a gente não vai ensaiar. Porque a gente tinha que tirar todo mundo, limpar e organizar as mesas e trazer outra plateia. Nesse meio tempo, as câmeras estavam trocando bateria e cartão de memória. Então, assim, não dava pra gente ensaiar qualquer outra coisa de novo, entendeu? Então eu gosto muito de dirigir a equipe, principalmente. Dirigir a equipe. A equipe tá super alinhada. A equipe sabe o que fazer. Quem foi o câmera? Tinha um câmera específico ou foi você? Não, tinham vários câmeras, mas o diretor de fotógrafo... O Fernando de Costas ali. Ali é... Eu não lembro qual dos câmeras. Essa era o Bruno Sete ou outro cinegrafista. Mas o diretor... Que boa responsa, né? Em geral, ali, era o Pedro Cabê, que é da Não Existe Produções, né? Que é a produtora ali do Clube do Minhoca. O Pedro Cabê arrebentou. Tanto que a cor também é do Cabê, assim. A cor do show eu acho muito legal. Assim, o contraste bonito que eu gosto. Tá lindo. Aquele fundo tá animal. Tá tudo lindo, velho. Aquele ali foi a minha primeira opção de fundo, cara. Antes de... Ah, qual vai ser o cenário? Eu falei, sobe tudo e bota a luz no fundo. Aí foram assim... Aí a Azula, né? Que fez a cenografia. Que é pouco foda, né? Que é pouco foda. A cenógrafa é incrível. A Azula, assim... Qualquer show, qualquer solo de stand-up que tiver a cenografia embaçada... É ela que fez. É a Azula que fez. É não, e agora ela tá passando pra outras pessoas. Porque ela tá fazendo coisas mais fodas. Ela acabou de fazer o cenário de um festival de lá em Belo Horizonte, que teve dentro do estádio do Mané Garrincha. Foi ela que fez. O cenário dela. Dela e da equipe dela. Ela tá de sociedade numa empresa agora. Ah, mano, a Azula, assim, é impressionante. Eu já vi coisas dela que... Eu falei assim, caralho... O cenário do Whindersson, cara. É, então. Não sabia nem que dava pra fazer isso. Aquele quadro gigante caído, assim. A do Whindersson. Do novo show do Whindersson em Lisboa. O cenário é da Azula também. O do solo do Ventura. O solo dela. O do Rafinha Basso é dela. É dela. Cara, eu acho incrível os detalhes do... Ela é foda. Muito detalhe. Do Ventura. Que é pipa no fio. É isso. É deles pendurados. Cara, é foda. Ela é foda. A Azula é muito foda. E aí... Eu falei assim, putz, pra mim, ótimo, né? É um cenário em que a gente só usa luz. Eu falei, Zula, vamos de luz, porque é um show de política. O que a gente vai querer representar com figuras, sabe? Vamos só botar um azulzão neutro no fundo e vamos nessa. Aí tem umas piadas lá pro meio do show que eu não quero dar spoiler. Você tem que assistir pra ver. Tem que assistir. Mas a piada da troca de luz é ideia minha. Porque aquilo não tava no texto. Eu ri legal, Azula. Eu também. Eu ri legal. Eu falei, caralho. Eu não encerava. O Victor tava com dúvida se aquilo ia funcionar. Eu falei, Victor, vai funcionar. Daí ele, putz, será? Vai na minha. Mano, eu ri alto aquela hora. Porque eu vi da hora. É isso. É isso. Eu sabia que ia ter uma reação. E é bom pros dois lados. É, claro. Porque o outro que tá... Daqui, música, vai assim, caralho, cuzão. E pra quem gosta do entretenimento, tá ali. É muito bom. É visual. É muito bom. O próximo que eu vou dirigir agora é do Bruno Romano. Eu vi isso também, cara. No Barbixas. Que é bem temático, né? O Romano entrou num rolê meio... É de escritório e tal. É, cara. E tá bem legal. Vão ter umas ações muito legais ao longo do show também, no começo do show. Coisas que eu já fui sugerindo. E a gente foi lá no Clube do Barbixas pra ver o lugar, que eu já conheço, né? Que eu já fazia o Jacarebanguela Fora do Ar lá. Sim. Há dez anos atrás. Então, assim, quando a gente chegou lá... A gente falou agora há pouco sobre isso. A cenógrafa, assim... Tudo bem aqui? Você já conhece o lugar? Eu falei, não. Há dez anos eu já tava gravando aqui. Eu já conheço o som, a luz. Só melhorou. Porque eles botaram mais luz. O som evoluiu, a qualidade. Falei, não. Aqui eu tô super... Tô em casa aqui. É bacana que a gente falou do Fora do Ar há pouco tempo. Falou agora, de manhã. Pô, que demais. Cara, eu gostava muito do Fora do Ar. Às vezes pergunto, né? Pô, por que você não volta do Fora do Ar, né? É um podcast, né? Exato. Se pegar um estúdio, assim, e fizer uma carinha de podcast, como o Ronald Hills fez, tanto que o programa do Ronald vai pro Comedy Central agora, né? Dava pra eu estar fazendo. Mas eu falo assim, puta, velho. Eu fui estudar cinema, eu quero fazer cinema. Então, eu vou dirigir as coisas dos meus amigos e falo assim, cara, como que visualmente a gente ajuda a contar essa história, sabe? Eu acho muito da hora o teu rolê, tipo, de querer fazer uma coisa nova, tá ligado? De querer ir pra frente. Acho muito da hora. Porque, assim, o mais cômodo seria fazer coisas que você já fez. É. Você sabe que funciona. Me incomoda. Você volta pro carro, entrevistar a gente, que vai ser do caralho, que todo mundo curtia. É. Então, as conversas eram mega boas, tipo, as pautas mega bem feitas, os convidados. Galera legal, né? Eu não acreditei no dia que você trouxe o cara lá do cinema argentino lá. Eu já te falei isso outra vez. O Rodrigo, Rodrigo... Ah, não é Cortez. Rodrigo Cortez é um mexicano, é um espanhol. Rodrigo Grande. Cara, eu assisti o filme por conta da entrevista. E o filme não é do caralho? É do caralho. Cara, é isso. Qual que é o filme? No fim do túnel. É o fim do túnel. Eu que tenho um cara que é cadeirante e tal no filme. Enfim, é muito foda, cara. É muito foda. Não, e pra você ver, né? Há muito tempo isso tava sendo mostrado pra mim e eu que não tava prestando atenção. Olha o tamanho da minha paixão pelo cinema. Porque eu fui pra Buenos Aires entrevistar o cara que eu achei legal o filme dele. Falei com ele no Twitter. Falei, eu vou aí te entrevistar. Ele falou, ah, tá bom. Você já tá vindo? Eu falei, né, eu vou fazer umas outras coisas antes de entrevista. Não tinha porra nenhuma pra fazer. Eu fui só pra entrevistar o cara. Cara, é muito louco isso, cara. Aí o Zé Rodrigues me ajudou a alugar o carro. Porque eu cheguei lá, fui passar meu cartão pra alugar o carro. O cartão não passava. O cartão do Jacarebanguello não passava. O cartão do meu irmão não passava. Falei, porra, velho. Sem um carro eu não consigo fazer um não-fale-com-motorista. Eu levei câmera, levei tudo. Aí eu botei no... Acho que foi no Instagram. Falei assim, tem algum brasileiro que me segue aqui em Buenos Aires? Eu tô precisando de uma ajuda. Aí o Zé entrou em contato e falou assim... Do que você tá precisando? Eu falei, então, velho. Eu preciso de um cartão de crédito pra alugar um carro. Ele falou, tô indo aí no aeroporto. Ele encontrou comigo. Eu falei assim, Zé, não, mas eu vou te pagar. A gente já vê quanto é que é. E aí você paga, a gente já transfere do Jacarebanguello pra você. Ele falou, Banguello, tranquilo, vamos lá. Você vai precisar do carro amanhã também. Falei, não, não, é só pra entrevista. Falei, não, fica o carro com um dia. Você vai pagar a diária do carro. Caralho, aí o Zé foi aí e ele falou no... Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar, aí você me paga de volta. Aí amanhã eu vou fazer um churrasco pra gente lá em casa. Falei, caralho, Zé. Ok, então tá bom. Então aceita esse teu churrasco argentino-brasileiro na tua casa aqui em Buenos Aires. Foi legal pra caralho. Conheci a esposa dele, filho dele. Você tem uma base de fã muito foda, né, cara? Que assim, a galera te desenrola uma... A vida é louca, né? Onde você vai, você encontra... Você tava aqui gravando, o Gustavo foi lá. Porque realmente ele é seu fã. Gustavo é fã pra caralho. Ah, que demais. A gente brincou que assim, né, o Elcio tava pra vida agora. A gente tentou ornar o Elcio Coronato no mesmo horário que você e no mesmo horário que o Gustavo. Porque assim, são as três pessoas que eu conheço... As três mentes criativas. Que mais são gente que faz. Legal. Que sai fazendo coisa. Então assim, o Elcio Coronato é um doido. Ele é. Completo. Sabe que o Elcio era pra ter entrado no CQC, né? Sim, ele conta essa história quando ele... Ele veio aqui... Na primeira versão. O Kazek ia apresentar e... E ele ia ser um dos repórteres. E aí, o teste dele... Eu não sei se ele contou aqui. O teste dele foi o que virou o Kib Loco Repórter. Lembra que ele foi repórter do Kib Loco por um tempo? Sim. Então, o teste dele pro CQC é a primeira matéria do Kib Loco Repórter. Porque ele não... A gente não sabia. Ele não passou no CQC. Não, não quiseram ele no CQC. E aí, ele mandou pro Kib. O Kib adorou. Aí o Kib falou... Pô, então eu vou fazer um Kib Loco Repórter. Você produz aí em São Paulo. O Banguela edita. E o Kib publica. Então, o Elcio fazia as coisas... Olha os três que estavam envolvidos, tá ligado? Eu editava. Vinheta do Kib Loco. Três puta louco. Que entram... Todas as vinhetas do Kib Loco eu que fazia. Eu que editava. Eu tava aprendendo edição naquela época. Fazia em 3D. Tem uma que aparece em 3D, assim. Tudo eu, cara. Tô aprendendo a mexer com edição. É muito louco. E a gente falou assim, cara... Porque o Gustavo é um puta louco de empreendedorismo. Tudo que ele vê, ele quer fazer coisa. A gente levantou esse dia. Eu liguei pra ele e falei... Ó, eu queria fazer 4 horas de live. Pra comemorar. Pra fazer o dobrinho. Aí ele falou assim... Então, meu estúdio tá parado no dia do podcast. Eu fechei por causa do dia. Vamos fazer o dia inteiro? Caralho, né? Aí eu falei... Não dá pra fazer. Não tem como. Ele... Não dá sim. A gente não tem aonde pra ele. Não tem como. Não vai dar. Aí eu falei... Ele tá aguardando eu responder, né? Aí passou tipo umas 2 horas. Eu falei assim... Ó, já falei com fulano. Tem patrocínio tal. Não sei o que tal. Não dá mais pra voltar atrás. Se diz assim, tá ligado? Cara, eu gosto muito de... Daqui pra frente não dá pra voltar mais. É isso. A partir de agora não dá. É daqui pra frente. E aí a gente saiu numa loucura. É desgraçada. Eu gosto demais disso. E tá acontecendo. E rolou, tá ligado? É isso. Que demais. É muito foda. A gente queria ornar os 3 no mesmo horário. Porque os 3... Por isso que a gente comentou com o Gustavo. A gente tava falando de... Que ele montou isso aqui, né? A voz de conteúdo, os estudos e tal. Que é assim, mano. Do nada não, tá ligado? Falei, vamos fazer, vamos fazer. Que ele comentou com o sócio dele. Falei, viu uma sala aqui que você pode fazer em estúdio. Na hora que o cara respondeu ele pra falar... Ah, não sei. Aí eu falei assim... Não, já comprei uns vidros aqui já. Que é legal que segura a som. Os caras já estão instalando. Tá ligado? Os caras estavam instalando. O cara no microfone aqui nesse prédio, assim... Ouvindo um barulho. Quando ele olha, já tá o cara reformando. Já tem 3 caras reformando. Quem são vocês? Não, ele mandou aqui. Pra botar o vidro aqui, o vidro... Aí a gente tá subindo. Aí tem um guindaste já levantando o vidro. É isso. Que isso, irmão? Não, não. Tamo fechando o negócio, cara. Cara, nesse local que a gente tá... São gravados 100 podcasts, cara. Olha a maluquice. Isso é incrível. É um negócio, né? É um puta... Ele tem 5 salas. Quer dizer, tem 4 salas. Tá construído a 5ª. Depois você vai ver ali a sala nova, que é um... Pô, que maneiro. É uma usina. Usina. É, cara. Dá pra você deitar num sofazinho ali, ó. Pra fazer teste? É. Mas é o seu teste mais chique da sua vida, entendeu? E tá muito bonito. Pode nem passar no teste, né? Nossa. Você vai ali, é só pro teste mesmo. É só pela experiência. Começa a virar uma onda, né? Não, você vai lá, faz um teste aí. Não, é o teste do sofá. O clássico. É o clássico. Mas aí, pra o quê? Ninguém nunca perguntou pra o que que é. O pessoal gosta da sala. Aqui é tão bonito que ninguém nem quer saber pra que serve. Tá tudo bem. Ô, Banguela, você tá dirigindo os solos da galera, o especial da galera. E cinema? Você já tá agitando alguma coisa? Já tá recebendo o roteiro da galera? Não, mas sempre que alguém fala assim, cara, eu tenho uma ideia, eu falo assim, não manda. Não manda porque eu tenho as minhas. Você tem um monte. Eu tenho um monte. Mas tem uma coisa que eu realmente não sei dizer ainda não, DVD. Que é sobre eu, lá nos Estados Unidos, como eu não conhecia nada nem ninguém, eu fui descobrindo como fazer filme. E aí eu fiz dois. Aqui, como eu conheço uma galera, eu não sei o que acontece que eu fico assim, puta, mas será que vai dar pra fazer? Eu não sei se lá eu sentia um ar que tudo dá pra ser feito, porque os americanos fazem acontecer. E aqui é isso, né? Puta, faltava um filme com uma pegada um pouco mais ousada. Eu fico assim, será que se eu fizer vai dar certo? Ou se eu fizer não vai dar certo? Então, eu não tô no medo de tentar. Eu tô no caminho de, tá bom, vai dar certo. Independente do que seja, vai dar certo. Assim, vai dar certo de vamos fazer e eu vou dar o máximo pra fazer bem feitinho. E é isso que eu consigo, eu consigo dar o meu máximo. Mas qual ideia? Que isso é uma coisa que o Scorsese já falou, o difícil não é fazer filme, é saber sobre o que fazer filme. Qual história que você quer contar? Eu acho isso incrível. Então é difícil, porque você para e fala assim, cara, tudo, vamos contar sobre tudo. Ele fala, é, mas eu tô fazendo isso desde os anos 70 já. Já tô contando, já contei muita história. Qual que é agora? Qual que eu quero contar agora? Qual é o novo desafio? Porque assim, o Scorsese, vamos fazer um filme? Ele pode falar, vamos. Eu já sei como fazer. Fio que eu faço aqui, ó. É. Mas ele chega num ponto assim, cara, o que que é o desafio? O que que é? Não é nem o gênero que ele não vê. Ele não vai fazer uma comédia. Ele não vai fazer um filme de super-herói. Mas, não ia ser do caralho? Seria do caralho. Caralho. Pensando agora, imagina o Scorsese pegando um filminho da Marvel. Meu amigo. Porque você pega o Batman do Nolan, ele já é uma outra coisa, né? Já é animal. Ele já é do tipo, esse milionário poderia existir. Poderia. Se ele quisesse. Ele humanizou todo mundo, né? Se ele quisesse. Esse vilão poderia existir. Ele trouxe todo mundo pra realidade. É. Pra uma base, óbvio, né? Que coisa exagera, mas pra uma linha de realidade que você fala assim. É, o Coringa. Cara, isso é possível. Quando o Coringa bota fogo no dinheiro, os caras falam assim. Pô, por que você tá botando fogo no dinheiro? Eu falo, porque não é pelo dinheiro, galera. É pelo caos. É. Vocês não tão entendendo. É pela zoeira, tá ligado? É pra deixar todo mundo louco. É isso que eu... Aí você fala, caralho, esse Coringa existe. É. Esse cara existe? Esse cara existe. Não é o... Ih, uh, uh. Não é aquele negócio caricato. Não. E o último Coringa, que é o Coringa... O Doente, né? É, caralho. É isso? Eu saí do cinema. Eu não saí falando sobre puta filme foda. Eu saí pensando assim. Caralho. Esse maluco existe. Esse cara existe. Esse cara... Tem uns 20 desse cara em São Paulo agora. É verdade. Que estão sem acesso a remédio. É isso. Que a vida tá uma merda. E o cara, ele perdeu a linha com a realidade. Foda-se. É isso. É isso. E o final do filme do Coringa é tão bom que não é nem spoiler. Quando o filme é mais antigo, não é spoiler. Sim. Quando chega no final, que ele tá ali com a doutora, né? Quando mostra que ele tá na instituição. E ele ri. Ela fala, o que foi? Aí ele fala assim. Não, você não ia entender. E aí você fica assim. Peraí. Tudo aquilo aconteceu? Porque o romance dele com a vizinha não aconteceu. É. Tudo aquilo aconteceu ou ele só imaginou que tudo aquilo aconteceu? Você fala assim. Ih, caralho. Porra, isso é bom, hein? E as pegadinhas com sangue depois. Você não sabe se aconteceu ou não aconteceu. E você não tem ideia do que aconteceu, de fato. Isso é loucura. Não é? E quando... Não sei se vocês assistiram o último Halloween. O último filme Halloween. Não, mas ainda não. Saiu agora. Saiu agora, é. Assisti. Tem uma coisa que tem nos outros Hallowins também. Então, nem spoiler. Porque é a construção do Michael Myers. É o assassino, né? Que é um puta personagem. Que é um puta personagem. Porque ele não fala, né? Ele é um terror e ele não fala. E ele, no anterior, no Halloween Kills, ele é o cara que ele foge da instituição que ele tá lá preso. Quando ele mata alguém, ele dá... Quando ele volta a matar, ele dá a primeira facada, ele faz assim, ó. Uuuuh. É só. Peraí. O maluco tem um tesão em fazer isso. Ninguém vai parar esse cara. Porque não tem lógica. Não tem razão. Não tem estratégia. Não tem nada. É emocional. Ele mata alguém e fala... Caralho, ele treme assim. Tipo, ele gozou. Aí você fala assim... Ninguém vai parar esse maluco. Se ele quer mais disso, ninguém vai parar esse maluco. Na verdade, assim, ele vai querer mais. É isso. Que é isso. É o melhor momento do dia dele. Caralho, matei alguém. É isso. Matei alguém. Uuuuh. Vou nessa. Caralho, ele falou aí. Caralho. Ninguém segura esse maluco. Porque assim, ah... Não. Aconteceu alguma coisa com ele e ele tá traumatizado. Não, 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 não. É só caralho. A gente não sabe... Não dá pra dizer o que que é. É isso. É só o prazer. Só pelo prazer. É emocional, né? A gente é movido mais pela emoção e pela razão, né? A razão é o que faz a gente conseguir viver em sociedade. Você chegou a assistir a série nova também da Netflix, do canibal lá. O Dummer? Isso. Não, eu vi os trailers, mas não assisti não. Que é também esse lance do... Não tem um porquê, sabe? É o prazer. É animal. É só animal, né? É um instinto animal, realmente. É isso. É. E a gente é movido por isso. Isso é mais assustador do que qualquer outro vilão, cara. Porque isso é muito real. Você não explica, né? É. Não, você não explica. E todo mundo tem. É um absurdo a gente falar assim, caralho, não, nunca tive vontade de matar ninguém. Não, já teve. Quantos assassinos já aconteceram aqui? É. Associnados já aconteceram aqui, né? Assim, numa fechada no trânsito, alguém que... Porra, você tá vendo que a pessoa tá sendo escrota contigo, a pessoa continua sendo cefala, ela continua sendo... Você fala assim, caralho, porra, se eu pudesse matar essa pessoa... É. Então, assim, a gente conhece esse instinto, só que somos pessoas sociáveis, a gente controla o instinto, a gente sabe tudo de errado que tem a ver com esse instinto e a gente segura. Então, quando a gente vê o cara sendo 100% desse instinto, você fala assim, é, né? De vez em quando dá vontade, né? Dá. É, eu acho que, assim... A gente se conecta com o Coringa, que ele faz toda aquela merda, o novo Coringa, né? Do Coringa e Fênix, ele faz toda aquela merda, aí todo mundo tá vestido com a máscara dele, aí ele bate o carro da polícia, tira ele do carro da polícia. Cara, ele tá todo cagado. A última cena do filme, quando ele tá sangrando e ele faz o desenho no rosto... Faz um sorriso. E ele tá tão feliz, ele tá tão realizado. É do tipo, passei no vestibular. Vou entrar pra faculdade e fazer um curso que eu sempre sonhei. Ele tá assim, uh! Sonho da casa própria. Paguei a última parcela. Ganhei a casa do Silvio Santos. Ah, foi sofrido, mas consegui. Aí você fala, caralho, irmão, esse maluco tá muito feliz de fazer o que tá fazendo. Cara, eu acho maravilhoso. E assim, você quer fazer esses filmes, tipo, de roteiro mesmo? Tipo, porque tem o filme... Você sonha em fazer, tipo, aqueles filmes gigantes? Ou você quer fazer esses filmes menores, que é aquele filme de roteirão mesmo? Aquele filme quase cabeçudo. Cara, eu tenho dois filmes escritos, assim, roteiro do começo, começo, meio e fim, que eles são de grande orçamento. Um, inevitavelmente, é de grande orçamento porque ele é filmado em alguns países. É um cruzeiro que... Que é um cruzeiro que existe, que ele sai daqui de São Paulo, aí ele vai pro Uruguai, depois vai pra Argentina e volta. Isso tem toda vez, eu acho. Então, esse filme, ele é um filme grandioso, né? Por mais que ele seja dentro do cruzeiro, você filma em três países, três ou quatro países, né? Porque a ideia era trazer uma... A Killian Jacobs, que a gente tava falando dela. Sim. Lá dos Estados Unidos. Então, ele é um filme caro. Por mais barato que eu consiga, possa conseguir fazer esse filme, ele é um filme caro. E aí tem um filme que eu escrevi, que ele é de um super-herói. Que ele... Eu fico lapidando esse roteiro ainda, ele tá escrito do começo ao fim. E... Eu mostrei pra alguns diretores já estabelecidos aqui no Brasil, eles falaram, não, esse é um filme muito caro. Um filme de 10 milhões pra cima. E assim, não precisa ser. Não, mas é porque é o que custa. Puta, talvez não precise custar. Se a gente for esperto, eu tô assistindo o documentário do Industrial Light and Magic do George Lucas no Disney Plus, que é a empresa de efeitos especiais, né? ILM. E ele... Quando ele vendeu a ideia do que ele queria que fosse Star Wars, ele procurou no mundo empresas de efeito especial. E não existia empresas de efeito especial que poderiam fazer o que ele queria fazer. A visão dele tava à frente da tecnologia. E aí ele montou uma empresa e contratou uns engenheiros eletrônicos pra construir umas máquinas e uns arquitetos pra poder construir as naves. É... Pra fazer o que ele queria fazer, a visão que ele queria, porque não existia quem fizesse. Isso tem até o lance do... Porque o Star Wars é uma saga que começa pelo meio, né? É. E aí é... Porque ele diz que na época não existia uma tecnologia o suficiente pra criar aquilo que ele... Isso eu acho genial. Então começa o filme contando o que aconteceu antes. É, começa do meio. Como é que chama a nave? Estrela da Morte? É, arredonda é. Tem um documentário, eu fiz, quando eu fiz o técnico de cinema lá, tem um filme que é um documentário sobre uma cena do Star Wars, em que esse lado da morte meio que tomba e cai num negócio de lava, assim. Hum. Que eles mostram tudo que aquela única cena envolveu pra produzir. Um documentário de duas horas e meia. Caralho. Mostra como os caras fizeram a nave, o mock-up da nave. Não, e os caras nunca tinham feito, porque ninguém nunca tinha feito. Uma puta maquete, bagulho assim, artístico, pra poder fazer as valas certinhas, as cores, a cor da lava, que tinha que descer. Os caras, mano, misturando tinta. Pra ver qual é, né? Pra fazer a tinta com a cor correta, que batesse com as pincas vermelhas certas. Cara, o negócio é absurdo. E aí, isso me anima muito. Assistir esse documentário me anima muito, que era tipo assim, eu tenho uma visão do que eu quero fazer. Não existe. Então eu vou ter que fazer inclusive isso. ele podia só escrever e dirigir. Eu falo assim, não, eu quero os efeitos especiais, não tem quem faça. Puta merda, então não vou conseguir fazer meu filme. Não, não, então eu vou achar uma maneira de conseguir fazer. E ele achou e fez. Então isso me incentiva muito a querer fazer umas coisas maiores aqui no Brasil. Eu falo assim, puta, mas ninguém fez. Não, então custa muito caro, assim. E se não custar caro? E se eu for criativo? E se eu achar soluções criativas? Será que eu consigo fazer? Então eu ainda tô nessa. Então a pergunta, se eu quero fazer um filme de roteiro mesmo, ou um filme grandão? Eu quero fazer um filme grandão, mas que... Do jeito que dá pra fazer. Do jeito que dá pra fazer, assim. Com um carro pra ter boas ideias. Com um maquete, com um cabo de aço, com... Tem uma coisa desse... O segundo episódio, que eu terminei o segundo episódio ontem, desse documentário lá na Disney+. Quando eles fazem, no finalzinho do filme, que eles entram na Estrela da Morte, que eles entram com caça no meio e fica uma perseguição ali, bem no finalzinho do filme, eles tinham que fazer a câmera passar pela maquete e parecer que aquilo tem velocidade, né? Dá aquela... E aí o braço mecânico que eles construíram não atingia a velocidade. Eles fizeram uns cálculos lá e falaram, putz, isso tem que estar a 20 por hora. 20 por hora, pelo tamanho da maquete, vai dar uma sensação de 300 por hora, qualquer coisa assim. E aí eles falaram, putz, só tem um jeito de fazer isso. Levaram a maquete toda pra fora do estúdio, botaram no estacionamento do lugar, montaram a câmera na carroceria de uma caminhonete e a caminhonete veio de longe, a 20 por hora. Aí quando tava chegando na maquete, como era filme, né? Chegando na maquete, bota pra rodar! Aí a câmera vai... Começa a rodar, aí ele passa a 20 por hora. Aí tipo, mas passa por uma coisa de 2, 3 metros assim só. Curtinho. É, curtinho. 2, 3 metros. Passa a 20 por hora, beleza, temos. Aí eles vão lá, revelam, falam, não, é isso aí, agora a gente tem que duplicar. Então pega o filme e vai duplicando aquilo, que ele entra num loop de que aquilo tá. Mas assim, cara, é isso, sabe? Vamos botar a câmera na carroceria da caminhonete, bota a maquete toda lá fora, a gente vai passar com o carro a 20 por hora pra filmar uma cena que a gente vai botar em loop, depois a animação dos carrinhos, das navezinhas. É isso, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Se a gente não tá conseguindo fazer dos meios comuns, porque é muito caro e a gente não tem dinheiro, ah, então a gente vai ter que ser criativo. E eu acho que dá pra ser. Cara, assim, é sempre bom ouvir, porque eu acho que a gente vai ver uns bagulho da hora seu ainda, de verdade. Eu também espero. De verdade. Assim, eu já gostei muito do filme que você fez lá, eu te falei da outra vez, falo de novo, mano. O filme é bom. Tá no YouTube disponível? Tá no YouTube disponível, é. Então, Second Date, tá lá. Second Date, mano, é muito bom, cara. A ideia do filme é boa, o roteiro é bom. E eu acredito muito nisso, porque assim, o nosso cinema, o cinema brasileiro inteiro é baseado no roteirão. É, sim. Historicamente, é um roteiro foda. E é o mesmo cara que dirige, é o que escreve, vamos que vamos, e faz de aazinho que o cara tem que tentar entregar, tá ligado? Aham, aham. Então, eu acredito muito, que você, mano, você sabe escrever e você sabe dirigir, então, tipo, acho que vem coisa muito boa. Olha, daqui pro fim do ano, pode vir um filme de Natal ainda aí, hein? Porque não começou nem a ser feito. Eu amo filme de Natal, velho. Daqui pro fim do ano. Caralho. Você sabe quantos filmes os Estados Unidos vão lançar esse ano de Natal? Hã. Chuta um número aí. 20. Mais? Mais que isso? 100? Mais. 150? Cara. 141 filmes. 141 filmes de Natal, esse ano. Só os Estados Unidos. Cara, é, porque... É outro bagulho, e a galera curte o Natal. Brasil, zero. Zero. Aliás, o filme do Hassum de Natal é bom, não é? Pois é. É bom. Pois é. Ele dá uma chupiscada. Ah, sim. De um clique. É, claro. Ele dá uma chupiscada quando você faz a primeira vez. Mas tudo bem. Mas é bom demais, velho. Porque de 141, não tem sua ideia original. Não. Tem grinch ali no meio. Tem... É muito comédia romântica. Tem um que eu vi o trailer ontem muito bom, que é de... É... O Papai Noel exige verdade. E aí o Papai Noel tá indo entregar o presente. Olha que ideia boa. O Papai Noel tá indo entregar o presente na casa da criança rica. Na mansão. É... E aí os bandidos tão assaltando a mansão porque o cara tem 300 milhões guardado num cofre secreto em casa. Uma call-le-call-quim, né? Quase. É mais ou menos isso. Mas aí a menina pede pro Papai Noel proteger a família. E o Papai Noel tá entregando o presente na casa dela. Aí ele olha na listinha dela e fala assim... Não, ela tá na minha lista de crianças boas. Boas. E aí o bandido vem batendo o Papai Noel e ele é o Papai Noel. Ele tem poderes especiais. Ele começa a dar uma surra em todos os bandidos. E aí ele pega e abre a listinha dele e fala assim... Todos os caras que estão aqui estão na minha lista de crianças levadas. E ele dá uma surra em todo mundo. Mas não é que ele dá uma surra que ele dá a surra. Não, ele explode um dos caras. Porra. O cara que faz o Papai Noel é o cara do Stranger Things. O policial grandão. Ele é o Papai Noel. Então eu não sei como chama... Caralho, mas que puta enredo bom, velho. E assim, é uma casa que tá sendo assaltada. É o Papai Noel, uma mansão, bandidos, Papai Noel, família. Cara, eu vejo esse Papai Noel na Marvel com tranquilidade. E ele tá tranquilo. Tipo, caralho, ele tem que entregar os presentes, cara. É muita coisa pra fazer. É presente, agora tem que bater em bandido também. É, e como os caras estão querendo bater numa criança boa, ele fala... Não, você não pode. Não pode machucar numa criança boa. Aí ele arregaça todo mundo, cara. Ele explode as pessoas. Você vai fazer um filme de Natal, se você precisar de um Papai Noel, você fala comigo que meu pai é um excelente. É. De verdade. Meu pai é um Noel. É, e você também. Ele também é de Jundiaí. Ele é o Papai Noel com pedigree. E o DVD é o Papai Noel loucão que fica rebolando. É verdade. Ele é o Duende. Então ele é o Duende. Eu sou... É. Banguela, hoje estamos vida louca. Assim, a gente ficaria conversando, mas... Toda vez dá assunto por... Boa. Quatro horas. Todas as vezes. A gente vai fazer... Pronto, a gente vai fazer um programa só de cubinho de cinema mesmo. Maneiro. Porque a gente é louco também, né? Em cinema e tal. A gente assiste coisa pra caralho, não sabe o que fazer, mas... Cara, assisti três filmes nesses últimos dias, incrível. Ou quatro. Quando você for gravar, eu já falei pra você me chamar. Tá. Eu quero ir nem que for pra segurar os bagulhos, eu quero ir pra ver. Não, mas aí quando eu for gravar, eu vou postar bastante, todo mundo vai saber. E aí você só me lembra isso, que vou estar corrido com a produção, mas vai ser um prazer receber vocês. Eu quero colar de verdade. E, mano, sempre é um prazer ter você com a gente, de verdade. Obrigado demais. Tão as ordens. E é uma lembrancinha de festa de criança. Mais uma? Já ganhei, já ganhei, já ganhei. Já ganhei na chegada. Leva duas. Boa, boa, obrigado. Leva duas que teve convidado que o Marcão esqueceu. É isso. Então leva o dedo. Pode levar queijo também. Cara, de verdade, obrigado demais. Mas quem quiser segui-lo, arroba... Arroba Jbanguela. Aí, assim, só pra não perder a viagem, o show em Jundiaí é quando? Vai fazer show em Jundiaí, né? Vai fazer show em Jundiaí. É verdade. O DVD vai abrir o show lá. Olha lá, vou abrir o show do Banguela. Dia 8 de novembro. E o DVD vai ser a minha primeira... Meu primeiro... A primeira vez do meu novo solo de stand-up. Bacana, cara. Que pela primeira vez eu tô fazendo ele de trás pra frente. Porque como que a gente faz stand-up? A gente vai fazendo 5 minutos, 10 minutos. Vai lapidando aquilo, 15 minutos. Vai ficar lapidando 15 minutos. Aí você começa a criar outros 15 minutos. Aí no final de um período, você junta um acosto de retalho de vários minutos que você lapidou. Eu tô fazendo o caminho inverso. Eu vou estrear um solo com um monte de coisa que eu acho que eu quero falar. E vai cortando. E eu vou lapidando cada vez que eu fizer o solo. Você é doente, Jundiaí. Ele não é muito normal. Porque eu acho que em uma hora eu consigo estender mais alguns assuntos. E consigo ficar mais íntimo da plateia. Então vai ter uma açãozinha que você vai ver quando eu for fazer lá. Porque eu vou... A plateia vai participar do show. Bacana. Então o solo vai ser nesse caminho. Então é dia 8 de novembro. Um dia aí chama O Deformador de Opiniões. Que por muito tempo na minha vida eu fui formador de opinião. Agora eu quero deformar ela. Agora você quer deformar as opiniões. Gosto muita ideia, cara. Não é bom isso? Gosto muita ideia. Então é isso que eu vou fazer. Então, obrigado demais. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Valeu, Banguela. Boas ordens sempre. A gente se vê no dia 8 lá de novo, hein? Maravilha. Tamo juntasso. Marcão, você sabe quem vem na sequência aí? Na sequência, a Thelma Rocha e Canashiro. Ah, olha que beleza. Vamos... Quantos minutos? Não sei o que que para aí. Vai ter vídeo? O que que vai ter, meus anjos? Vai ter um vídeozinho? Vai ter um vídeozinho. Vai ter um vídeozinho. Voltamos lá fora com a reportagem. Lá fora. Ô Banguela. Valeu, valeu, pessoal. Fica aí, ó. Não perca o vídeo, hein? Não desconecte não, hein? Vídeozinho agora. Vai lá, produção. Maravilha.